Música Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que eles estejam também Estão ótimos! Vocês sabem que eu sou professora de bolos artísticos? É, mas essa semana eu vi uma receita na internet que eu falei, eu preciso tentar ensinar para as minhas crianças É isso que eu vou mostrar para você hoje Eu fiz uma receita que o nome dizia Costela cozida na cebola Eu falei, será que isso vai ficar bom? Não vale água? Será que vai dar certo? E eu testei e agora eu vou ensinar para você E vou fazer no final as minhas considerações Olha que coisa linda que ficou a nossa A nossa o que André? Costela Estou viajando Mas você vai contar que estava com medo que explodisse Ou não vai contar? Vou contar no final Agora assista o vídeo que eu vou te mostrar Para esta receita você vai precisar De oito cebolas grandes Não deixe de assistir esse vídeo até o final Que eu vou te dar a dica da cebola Você vai precisar de... Aqui gente, eu cheguei na sua gueira e falei Olha, eu quero de um quilo a um quilo e meio de costela bovina Ele até fez o favor para nós De tirar um pouco da gordura Que tinha muita gordura Eu estou usando aqui quatro tabletes de caldo de carne Aqui, para fazer uma graça Eu estou usando caldo de costela para combinar E agora eu vou te mostrar como é o procedimento do cozimento Com a metade da cebola Eu fiz uma caminha para deitar a minha costela E tu deu uma cortada na tua costela agora, né? Cortei, piquei a costela, né? Para caber bem Olha Tá? Aqui tem um quilo e meio O açougueiro falou para mim Pode ser de um quilo a um quilo e meio esta receita Serviria mais ou menos quantas pessoas essa quantidade de carne, André? Ah, umas quatro, cinco pessoas Mas ela vai diminuir na panela Então depois, no final, que nós vamos ver isso Ok? Fiz a caminha, né? Aqui Agora, vou colocar o restante da cebola Coloquei as oito cebolas Metade embaixo, metade em cima E agora eu vou colocar quatro caldinhos de carne No meu caso, eu estou usando caldo de costela Tomem cuidado para não encher demais a sua panela E agora é só tampar E cozinhar em fogo médio por 40 minutos Não vai água, André? Não vai uma gota de água A água que vai cozinhar a costela vai ser a água da cebola Deixei cozinhando por 45 minutos Em fogo baixo Lembre, tire toda a pressão da sua panela Antes de abrir Você percebeu que ela saiu do osso? Olha aqui É, soltou o osso, olha só Caraca, moleque Olha só, André, a ideia que eu tive, tá? Eu não sabia quanto de molho ia ter na panela, né? Sim Então eu comecei a cozinhar uma batatinha e uma cenoura Ó, estão pré-cozidas Já que eu vi que sobrou bastante molho Vou terminar de cozinhá-las aqui nesse molho O que que tu acha? É uma boa ideia Até que se você, não tem nem como você colocar no começo Porque não tinha nem espaço na panela, né? Não tinha nem espaço Outra coisa, eu podia ter tirado um pouco desse molho E foi jogar em cima do macarrão É verdade É altas dicas, né? Altas dicas Tá, então agora eu vou deixar com a panela mesmo aberta, ó Posso, ó, já tá pré-cozida a minha batata Ou também podia colocar a batata crua E fechar por uns 10 minutinhos, que era o tempo Porque agora não vai acontecer nada Porque não tá cheia a panela E vou fazer mais uma pergunta pro pessoal que tá assistindo Comenta aqui quais outras coisas ela poderia fazer Vargem picada Seria interessante Dê a sua sugestão aí nos comentários Que a gente tá aprendendo junto, pessoal Show! André, dá uma olhadinha Como essa costela está se desmanchando Caraca, você nem cortou, né? Você só... Eu nem precisei cortar Pressionou Ela ali, ela já abriu Desmanchou, gente Olha isso Vamos para as considerações finais Primeira coisa Realmente Não parecia gostoso Ele é realmente extremamente saboroso Diferente de tudo que eu já comi Já comi muita costela boa Mas essa é muito diferente de tudo que eu já comi Outra coisa Eu acho que não há necessidade de 8 cebolas Vou te contar uma coisa que os vídeos não contam É... Eu tive que cortar 8 cebolas Eu e o André passamos tão mal Que nós tivemos que sair do ateliê Ficar meia hora em outro ambiente Colocar soro fisiológico no nosso olho Porque a cebola queimou o nosso olho Então Tome cuidado na hora de cortar a cebola Se ela for muito ácida Tá? Porque é uma grande quantidade Então a primeira coisa que eu faria, gente É botar um óculos Eu sinceramente 5 cebolas Eram o suficiente É, a gente também colocou bastante Porque a gente tinha medo de botar pouca água E aí explodir a panela, né André? É, então Não tem problema Porque a cebola além dela soltar muito líquido A carne também solta A gordura também vira um líquido Então não se preocupe com isso Faz o seguinte Essa receita sai na sexta? Sexta-feira Faça sábado pra sua família Almoço de sábado E depois nos conte nos comentários O que a sua família achou Tá bom? E é uma receita muito rápida E muito fácil de fazer, né André? E vamos embora Porque já acabou minha maturidade Ai, ficou uma delícia, pessoal Então até o próximo vídeo, pessoal Ah, não esquece de se inscrever no canal também, né? Se inscreve no canal Curte E nos conte nos comentários Aí outra coisa O que você quer ver de novo? O que você quer ver a ideia fazendo? Conte nos comentários Que a gente vai ler E vai escolher a sua receita pra fazer